Janeiro de 2021, mês de aniversário de 35 anos da Classic Premium. E quem ganhou presente? É claro que é você. E tem dicas agora do Chico de como valorizar o seu carro básico. Dá só uma olhada. Presente Classic Premium, essa linda camiseta acima de 2000. E quero parabenizar que é você inteligente, compra carro básico, economiza, continua economizando aqui na Classic Premium, equipando e na hora de vender, supervalorização do seu carro. Bora pra Classic! Alarme, subida de vidro, sensores de ré e dianteiro, retrovisor com câmera, faróis de milha, lâmpadas ultraled e fitas diurnas, frisos laterais, soleiras e portas, estribos, rex longarinas e travessas de teto, engate, suporte de bike, instalação grátis, aproveite! Tudo em 10 vezes sem juros! Bora pra Classic! Filme, película solar e antivandalismo, envelopamento de teto e de para-choques, tapetes e de porta-malas, tampão traseiro, kit de vidro elétrico e travas das portas, banco em couro, padrão original e rodas originais de liga leve. Kit central multimídia por apenas R$ 10,99. Viva a voz, Bluetooth e espelhamento. E pra você que tem um carro já com central multimídia original, nós desbloqueamos, colocando o sistema Apple CarPlay e Android Auto. Cliente inteligente, tá esperando o quê? Equipe o seu carro na Classic e ganhe dinheiro na revenda. Gostou das dicas? E aqui todos os serviços e produtos são homologados pelas concessionárias, você não perde a garantia. E ainda conta com serviços como funilaria, martelinho de ouro, pintura, serviço leve-traz, estética automotiva e ainda pode agendar agora mesmo pelo WhatsApp. Agende com o Chico no 94035 0599. Pode acessar o site classicpremium.com.br. Comprou o seu produto? Eles despacham pra todo o Brasil. Fica aqui na Alameda dos Maracatins 1366 em Moema, atrás do Shopping Ibirapuera. Você que tem um carro básico, público, PCD, vem equipar aqui, vai ficar top, é Classic Premium.